Um gigante que nasceu Grandão assim, grandão assim, grandão assim Se levantou pra afrontar o povo de Israel Mas o Deus do céu mandou dar bem Ele era pequenino, pequenino assim Pequenino assim, pequenino assim Naquele dia, com uma pedrinha Ele devolou a colonia Você pode ser quimilinho, quimilinho, quimilinho Mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão Assim, assim, não dá nem pra mentir Assim, ó, assim, só Deus é bem grandão, assim Assim, ó, assim, não dá nem pra mentir Assim, ó, assim, só Deus é bem grandão, assim Um gigante que nasceu Grandão assim, grandão assim, grandão assim Se levantou pra afrontar o povo de Israel Mas o Deus do céu, mas o Deus do céu mandou dar bem Ele era pequenino, pequenino assim Pequenino assim, pequenino assim Mas aquele dia, com uma pedrinha Ele devolou a colonia Você pode ser quimilinho, quimilinho, quimilinho Quimilinho Mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão Assim, ó, assim, só não dá nem pra mentir Assim, ó, assim, só não sei Então assim, assim, ó, assim, só não dá nem pra mentir Assim, ó, assim, só não sei Você pode ser pequenininho Mas o nosso Deus é bem grandão É bem grandão, é bem grandão Assim, ó, assim, ó Não dá pra mim, não dá pra mim Assim, ó, assim, ó Assim, ó, assim, ó Não dá pra mim, não dá pra mim Assim, ó, assim, ó Não sei que eu sou assim Não sei que eu sou assim Não sei que eu sou assim, ó Vamos fazer aqui uma oração especial Pelos nossos pequeninos, amém Vamos aproveitar novamente, irmãos Vamos abençoar a vida deles Eles estarão descendo ali embaixo A irmã Poi e Ana Estarão fazendo aqui uma oração E na sequência eles estarão descendo ali Para o culto na linguagem infantil, amém Comprimento a igreja capaz do Senhor Amém Vamos lá Senhor, meu Deus, meu Pai e Ana Muito obrigada por esse dia maravilhoso Por estar aqui Abençoar todos que estão aqui, Senhor As tias, os pastores As irmãs, os irmãos E todo mundo que está aqui Muito obrigada por tudo, amém Amém Glória a Deus Eles estarão descendo ali com as tiras, amém Farão ali o trabalho Com vários partidos de mãos Podem se assentar